Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza mostraram como foi o dia deles. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. Conheço o som dos meus passos? Dá de jeito conhecer o som dos meus passos, não é? Convém, não é? Mas estás bem? O almoço chegou, a tarde não chegou, só me faltaste ferramentas. Passei, Cacquel. É um desafio, é um desafio. É que o bicho é tão tenro, é que o bicho é tão tenro, que dá a troca que estás a vender. Dá, dá a troca. Porém, a vida é um desafio. Enviu lá no meu Twitter, sabe que depois do meu aniversário eu vou fazer um detox de açúcar, que estou precisando. E aí estou testando algumas sobremesas. Essa sobremesa é só manga. Chupa essa manga. E o gosto natural. Zero açúcar, zero sabor, zero sabe, zero felicidade. E é isso. E aí mistura tudo, já mostro pra vocês. Coloca assim, tipo como se fosse biscoito. Depois coloca no congelador. Tem o plus, né? No final, que dá pra colocar chocolate amargo. Tudo amargo, sem gosto, sem nada. Uma vibe assim. Ué, né? É muito, muito... Ai, que importância. Ok. Temos manga. Temos a... Temos a manga manga. Ah, tem que estar no manga. Olha o que eu vou deixar. Agora bora... Bora colocar o iogurte. Sabor super nada. Eu vou colocar... Ô, gente, eu vou colocar dois potinhos e uma manga. Uma manga de roda. Inimiga do humor. E bora... E agora? Tem que mexer até ficar tipo uma mousse, né? E colocar depois no congelador. Ó. Ai, ser satisfatório. E aqui? Pelo menos fica saudável, né, gente? Ai, ai, Ana. Ser saudável não é fácil, sabe? Ser saudável é um... Ai, ser saudável não é fácil. Eu não. Claro que não, Ana. Mais fácil é comer um chocolate bacana. Ô, Ana não ficou brilhante, olha, gente. Ah, não. Ah, bom. Não ficou brilhante, mas... Porque ele escorregou. Mas bora... Vamos testar pra ver o que que dá. Na última gala do Big Brother, eu ganhei esse presente aqui, ó. Da pensão Anibal. O cheirinho. Coisa tão boa, gente. O cheirinho tão bom. E é isso. Fofinho. E essa mão de Fátima. É exatamente... Tá super cheirosa também. É exatamente igual a minha tatuagem aqui que eu tenho... Deixa eu levantar. Ai! Que eu tenho aqui, ó. Super linda. Muito obrigada, meu amor. Eu amei. Como hoje a Cleide tá de folga, né, Ana? A gente vai colocar esse roupãozinho nela. É, coitadinha. Ela hoje, como está em casa... Ela tá de casa hoje. Ela hoje tá de casa. O look da Cleide vai ser um roupãozinho. Olha que folgada essa casinha. Vai ser um roupãozinho. Ah, Cleide, tu estás a ficar muito chanada. Ou é que seja o Senhor Jesus Cristo. Na patinha. E aí, Cleidinha, hoje o look do dia é com esse roupãozinho personalizado, Ana. É o roupão. Tem que se arranjar umas calças também. Pijama. Ah, calça de... Para a Cleide. Será que tem calça de cachorro igual a de Cachorro? Ah! Para quê? Para ela me meijar toda. Ah, Jesus do céu. Olha, Cleide. Olha que bolenga. Que bolenga. Tu estás a uma coisa secreta. Olha. Xana. O look do dia de Cleide e Maria de moda. Cleide. Eu e a Ana, a gente sempre dá um jeito de inventar moda. Espera, Ana. Como? Abriu, abriu. E agora que ele é uma chuvada de água. Ai, Ana. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, ali, Ana. Ali, ó. Aqui, aqui. Vai, uma pessoa. Cadê não tem um roupãozinho? Celular. Não, meu Deus do céu. Não precisa tirar o tronco, Ana. Não. Ei, ei. Vamos ver. Ai, louvado seja o Senhor Cristo. Vai, vai lá. Vou lá, vou. Olha. Vamos cair. Ai, louvado seja o Senhor Cristo. Ai. Peraí. Peraí. Agora esta gebardice também. Oi, gente. Olha. Quem é que queima pão de queijo no forno? Bruna Gomes. Oi, gente. Eu não acredito. Olha isso aqui, meu povo. Isso era para o nosso lanche. Ora, vamos colocar no microondas. Amolece. E a gente come. Quem se distraiu e que este é o pão de queijo? Olha, eu sei. Eu sei. Olha, é culpado que sai. Eu sei quem foi. Foi aquilo. Olha aqui. Não, a culpada foi a Mariana que disse para a gente ir tirar fotografias a alguma coisa. Pronto. Foi Mariana Souza. Ana, tu não vais mentar. Eu não. Tenho medo de partir os dentes. Isso é car... Isso é louco. Olha, Ana, queijo. Ah, isto. Isto é duro. Olha, Ana, queijinho dentro. Ah, eu não consigo. Ah. Ah, eu não. Crocante, Ana. É quase crocante. Isto é crocante, mas é duro. Ah. Eu não... Ah, não. Agora tá morto. Não, porque em 2024 ninguém reclama de nada, Ana. Foi não. Ai, foi... É positividade. É top. Tá bom demais. Tá bom demais. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.